Como isso não é o fim Donos de grandes hits do forró Então vem cá, amor Me preliei em você Então vem cá, fazer Amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe E é tão surreal Não existe, não existe Já fizeram gravações com nomes importantes da música brasileira como o João Gomes Ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Iguinho e Lulinha gravaram o terceiro DVD da carreira com 15 músicas inéditas e uma regravação Eles querem levar as suas músicas para todo o Brasil Por isso o projeto recebe o nome de Na Rota Estou vendo que a estrutura de vocês aqui na Rota Que esse novo projeto de vocês está maravilhosa Conta pra gente o que a gente vai esperar Vai acompanhar, os fãs vão poder assistir Em breve Muita coisa boa Iguinho e Lulinha pensou Pensou com muito carinho Em trazer esse projeto pra cá Explorar ainda mais os estados Que a gente é sergipando É lá do sertão de Sergipe Candé de São Francisco E hoje gravando um novo projeto aqui em Goiânia Na Rota com Iguinho e Lulinha Só esperar que Deus abençoe Os fãs gostem do nosso novo projeto Do nosso novo trabalho Muita coisa nova Mas muita música boa Já posso dizer a vocês Muita música boa Então a gente preparou com muito carinho Escolheu a dedo Me mandaram as músicas A gente escolheu pra vocês Espero que vocês gostem Eu acho que vocês vão gostar E o ritmo da dupla de forrozeiros é contagiante, forte e vibrante A plateia dançou e cantou um junto Uma mega produção Luzes, câmeras e cenário Tudo pensado para transmitir a energia do forró em terras goianas Mais de 200 profissionais unidos Pra dar tudo certo O último projeto audiovisual deles foi dentro de casa Teve toda aquela rega, cultura Tudo que eles se propõem a colocar nas músicas dele E quando a gente pensou em Goiânia Sabe que Goiânia é um berço da música, né? E aí a gente queria levar os meninos Como o nome já próprio diz Nova rota, novos conceitos, novos lugares E não teve só forró não, viu? Iguinho e Nulinha fizeram uma mistura boa com o sertanejo E eles são escutados por essa diversidade Por essa pluralidade Então é isso que a gente busca A gente busca que possa levar o que são eles Mas também possa se escutar da forma que algumas pessoas gostam Entre os convidados, Hugo e Guilherme E a gente jamais imaginou que a gente fosse receber um convite dos meninos Muito feliz, cara Uma parceria com certeza eterna Que se inicia hoje e vai além da vida aí Se depender de nós, estamos à disposição sempre Eu falo que o forró e o sertanejo Se transformaram num MPB, né? Na música popular brasileira Então a gente já está um pouco familiarizado Então quando a gente decidiu a música Pra gravar com eles Era uma música muito parecida Que dá pra fazer no forró, dá pra fazer ela no sertanejo Então foi fácil pra gente Foi tranquilo pra gente decorar E a galera vai ver, a galera vai gostar Você não cuidou Foi aí que eu cuidei Você me ladrou Foi aí que eu cheguei Além desse sorriso Me indo que eu te amo Sempre eu copo a fundo da cabeça Eu voltei na toda a estante E as brabas da Ilara O forró é quente E a gente juntar esses estilos diferentes O sertanejo com o forró A gente se sentir abraçada Uma forma também do nosso trabalho Estar sendo conhecido e divulgado ali no Nordeste Essa participação é muito especial pra nós E Gui e Lulinha estão regravando uma música Que nós trabalhamos Que nós lançamos em 2016 Que chama Digitando Agora numa versão diferente Então a gente está muito feliz De poder fazer parte disso Dessa história deles e deles da gente também E juntar o Nordeste com Goiás Essa coisa, você falou, esse chame que tem Que o povo quer E é uma soma, né Então as duas duplas Os dois trabalhos A gente torce muito Pelo Gui e pelo Lulinha A gente segue já há um tempo Já conhecia, já era fã A gente ficou muito feliz com o convite Como a Day falou Então acredito que assim Vai ser incrível o feat E pra Daylara vai ser mais um marco Nesses nossos oito anos de carreira Todo esse projeto estará disponível a partir de novembro E a cerveja é um remédio Pra sentar a aliviar a dor E a cerveja é um remédio Fim Tchau, tchau.